O Senhor é primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais que será acrescentado. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor é primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais que será acrescentado. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.